É um sinal que a chuva cheia do setão Toda a piscina e toda a boneca É um sinal de que o amor se chama o coração Meio é comprida, não quero mais O sapato baixa, vestindo bem e sentada Não quero mais vestir de amor Ela só quer Ela só quer Só quer se chamar Ela só quer Só quer se chamar É um sinal de que o amor se chama o coração De manhã cedo, hoje mais novinha Seu risco, se chamar É um sinal de que o amor se chama o coração É um sinal de que o amor se chama o coração É um sinal de que o amor se chama o coração É um sinal de que o amor se chama o coração Um é o que eu estou, de um amor agora? Eu vou te oferecer, um amor agora? 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 Se eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Amém.